Quem está de bem com a vida é o César e o Franca Basquetebol, vencendo todas. Aliás, faz tempo, derrota é algo que é exceção para a equipe, né? Nem se sabe a quando foi. Quando foi a última derrota que a equipe francana sofreu? Venceu mais uma, 30 jogos invictos do NBB. Que marca expressiva, hein, Celso Kiner? Com certeza, Samuel Sintra. Bom, faz muito tempo que a gente não perde. A última derrota, para lembrar o torcedor, foi no dia 12 de outubro, nas grandes finais do Campeonato Paulista. A gente perdeu para o São Paulo, aqui no Ginásio Pedro Cão. Aí no dia seguinte, dia 13, ganhou fazendo 2x1 na série e levantando o troféu. Então, a partir do dia 13 de outubro, foi a primeira vitória dessa série de 41 vitórias seguidas, 30 delas dentro do NBB. Desde então, o time não sabe o que é perder. Não perdeu também na Supercopa, não é? E também na Champions League, que inclusive esse mês, semana que vem, faz as finais aqui em Franca. O Final Four, podendo ser campeão aí também invicto. Ou seja, é um time a ser batido realmente. E ontem à noite não foi diferente, né, Samuel? Fomos para a casa do Brasília. Time que já fez a final com o Franca, no ano de 2010 para 2011, 2011 para 2012. Mas, dessa vez, o time do Brasília não fez frente para a equipe visitante. Nossa equipe, comandada pelo técnico Elinho, foi a quadra muito inspirada pelo grande Lucas Dias, que alcançou aí um duplo-duplo, 23 pontos e 12 rebotes, além de 30 pontos de eficiência, dando o placar de vitória de 87 a 72. O primeiro quarto foi mais equilibrado, depois o César e o Franca conseguiu, no segundo quarto, passar mais tranquilamente à frente do marcador. No terceiro período, aí o Franca deu uma, digamos que uma refreada, tirou o pé do acelerador e, inclusive, deixou aí com que a equipe do Brasília alcançasse um empate, chegando a 59 a 59. Mas, depois disso, indo para o quarto quarto, deu um apagão no time de Brasília e a equipe do César e Franca elevou o seu nível ainda mais, com jogadas espetaculares, bolas de três pontos de Santiago Escala, também de Lucas Mariano e Lucas Dias. E não deu outra. O César e Franca bateu, portanto, o time da casa por mais uma grande vitória. O placar, a gente repete aqui, 87 a 72. Uma linda e maravilhosa vitória. Bom, agora, a invencibilidade, eu falei 41 e é errado, é 42 jogos, isso sim. São 42 jogos invictos desde o dia 13 de outubro do ano passado, Samuel Sintra. É muita vitória, hein? Pois é, e tomara que consiga aí, né, chegar, coroar toda essa grande campanha com títulos, que é o que o torcedor está aguardando também, né, Kiko? Com certeza. Olha, dentro do Campeonato Nacional, a gente tem um compromisso amanhã agora. A equipe vai jogar contra o Cerrado Basquete, também lá em Brasília, o jogo também às 8 horas da noite. E depois, na segunda-feira, a gente joga aqui no Ginásio Pedro Cão contra a equipe do Flamengo, que é a segunda colocada, que perdeu para o nosso time lá no Rio de Janeiro, no Ginásio do Tijuca, no primeiro turno. E agora, fechando o segundo turno contra o Flamengo, o César e Franca Basquetebol pode se consagrar aí, eu acho que o primeiro time a alcançar o turno e retorno do NBB com todas as vitórias, ou seja, de forma invicta, o que daria 32 jogos com 32 vitórias. Vamos torcer para que esse feito venha, para que o time realmente vá ainda mais consolidado para o Final Four. Na segunda-feira, joga contra o Flamengo, depois, na sexta-feira, enfrenta o Quinça, no Ginásio Pedro Cão, às 8h30 da noite, pela semifinal do Final Four. Antes, às 5h da tarde, tem o jogo entre Flamengo e Minas, 1, 2, 3 Minas. E quem vencer nesses dois jogos, avança para a final. Os perdedores fazem a disputa do terceiro lugar, já no dia seguinte, no sábado. Ou seja, uma oportunidade única para a Franca, agora, nesses últimos jogos, consolidar todo esse desempenho, vencer o Final Four dentro de casa, e aí, ir para os playoffs do NBB, Samuel Sintra. Pois é, 7h30, temos mais também sobre o Mundo da Bola. Temos, sim. Ainda tem mais aí, também, do SESI? Essa imagem comemorativa, a marca de 30 vitórias do NBB, o time acabou postando nas redes sociais, a gente não poderia deixar de destacar aqui na tela do JR23, porque são 30 vitórias, não é para qualquer um, não, hein, Samuel? Combinou aqui com as cores do JR23. É isso aí, é o rolo compressor do SESI Franca Basquetebol.